Jurados desta noite Norma Marques, proprietária de Norma Modas Wilton Tchum, proprietário da Fórmula Vespa Patrícia Bossatti, funda-péu representando do turismo Vitor Hugo Horta Lima, cronista de Aro da Manhã Eliane Boavaide, Miss F-Clube do Brasil Cícero Moraes, diretor-presidente da RBS-TV Luiz Carlos Magalhães, programador musical da RCC Marina Oliveira, cronista do Diário Fulgular Gândido Corrêa, gerente de Estes Macedo Maria Gerenza Cota de Moraes, ministro Pelotas e ministro do Rio Grande do Sul Marcos Arthur, diretor comercial da RBS-TV André Guerra, estilista de modas Sérgio Machado, secretário da redação do Diário da Manhã Convidamos para presidir o júri de hoje Senhor Cícero Moraes, diretor-presidente da RBS-TV Serão apresentadas inicialmente 20 candidatos Depois mais 21 Número 38, Estela de Oliveira Castilho Candidata número 39, Nara Regina Porto Cardoso Candidata de número 40, Paulista Silveira Aynard Candidata número 41, Flávio D'Obsalvo Santurias A mais fé do Bande do Jornal do Sul Péxie, o sabor de vencer A mais fé do Bande do Jornal do Sul Próximo dia 12 de dezembro, a finalíssima O concurso a mais bela estudante O que receberá o comércio da Fórmula 0 e 1 A melhor torcida desta noite vai ser o lindo troféu Hoje serão escolhidas 10 candidatos para a grande final no próximo dia 12 de dezembro Aqui no teatro e danceteria Avenida O concurso este que será premiado com a Vespa Zero Kilômetro Bócula O concurso desta noite escolherá as 10 finalistas para a mais bela estudante, Zona Sul. Não esqueçam, a melhor torcida receberá lindo troféu oferecido por Time Sport. Bom dia. Número 38, Estela de Oliveira Castilho. 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 Número 38, Estela de Oliveira Castilho.